Olá, população caralbense. Estamos aqui para avaliar como está a situação da Covid no nosso município. Baseado nos dados obtidos, nós montamos um boletim e esse relatório a gente vai mostrar hoje para vocês, até para comprovar como foi importante o lockdown no nosso município. Então, gente, esse primeiro gráfico a gente traz os casos acumulados de Covid-19 no mês de junho no nosso município. E aí nós tivemos uma curvatura significativa, ascendente, até mais ou menos os meados do mês. E depois nós conseguimos manter uma curva mais suave. Isso tem acontecido até o final do mês de junho. Nesse segundo gráfico, mostra o número de exames que estão sendo realizados no nosso município durante esse período de pandemia. Então, aí nós temos o gráfico, nos mostra em primeiro momento a questão do que nós fizemos no mês de abril, em seguida a questão do mês de maio, que a gente já foi bem agressivo na realização dos nossos testes, tanto o teste rápido como o suave. E no mês de junho a gente aumentou em 50% o número de testagem no nosso município. A gente fez aí o gráfico mostrando separadamente nos 10 primeiros dias, os 10 segundos, que seria o momento do lockdown, e logo após o lockdown. Então, veja bem, no primeiro momento, no mês de junho, a gente já fez uma testagem significativa. No segundo, que foi no período do lockdown, a gente testou bastante. E no terceiro momento, nos 10 dias finais, a gente ainda continua testando. Houve uma queda no número da testagem, houve uma queda no número de exames realizados. Não porque nós não tenhamos teste no município, mas porque com o lockdown diminuiu os contatos, diminuiu consequentemente os contágios e também nossos números de suspeitos. Nesse terceiro gráfico, a gente tem o número de suspeitos, nós temos o número de confirmados e também de curados no nosso município. E aí chama a atenção, porque o nosso número de suspeitos, ele cai, coincidentemente, período de lockdown, caiu o número de suspeitos e positivamente nós tivemos um número significativo de curados. Então, nossos casos continuam sendo diagnosticados, mas também está tendo um percentual muito significativo de pacientes curados em nosso município. Nesse quarto gráfico, mostra a curvatura de contágio no município de Caraúbas. Como é que está a velocidade de contágio? Então, a comissão de Covid, de enfrentamento ao Covid, juntamente com a secretaria, então a gente se reuniu e a gente fez uma avaliação de como estava a velocidade de contágio no nosso município. E aí a gente percebeu que seria necessário, para diminuir esse número de contaminação, que estava muito significativo, seria importante a gente tomar medidas mais rígidas, de distanciamento social. E aí a gente implementou a questão do lockdown no município e com isso a gente percebe, através desse gráfico, que a nossa velocidade de contágio, que estava bem ascendente, a nossa curvatura estava bem ascendente, com o lockdown, ela caiu de uma forma muito significativa e aí nós já temos comprovado a importância desse distanciamento. E finalizando o mês de junho, a gente mostra esse gráfico de uma forma positiva, como é que está a situação do desfecho dos pacientes de Covid-19 em nosso município. Então, 91% dos nossos pacientes estão curados, nós temos 7% realizando tratamento a nível domiciliar em suas residências, sendo acompanhado por nossas equipes e temos 1% que está hospitalizado e 1%, que era um óbito que estava em investigação, acabou sendo descartado para a Covid-19. Obtivemos esses resultados positivos, significativos para o controle da Covid-19 em nosso município, graças a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse trabalho, quer seja nas barreiras, quer seja nas suas UBSs, no hospital, a equipe de coleta, a equipe da secretaria, a equipe de outras secretarias de segurança, que estava envolvido também nesse trabalho e principalmente aquele que é o principal responsável para manter esse distanciamento, que é você, população, que está em casa, que atendeu, que contribuiu e que ajudou para que esse lockdown fosse realmente considerado um sucesso. Então é muito importante a gente fazer um apelo à população, que continue, evite sair, saia o mínimo possível. Se vai sair, use máscara e lembrando sempre daquelas recomendações, use o álcool A70, lave bastante as mãos e tenha um distanciamento da pessoa com quem você precise realmente ter contato. Então assim, essas recomendações básicas vão fazer com que a gente diminui o número de contágio em nosso município. Quando você cuida da sua saúde, você está demonstrando o cuidado e o amor ao próximo.